Você que acompanha a Central aqui já há algum tempo, sabe que o nosso conteúdo é relacionado a videogames. A gente também, além de games, fala sobre os criadores que criam conteúdos, youtubers que fazem vídeo, os streamers que fazem live, e muitas vezes essa galera faz alguma besteira. A gente já tem uma playlist aqui no canal completinha falando de streamers, de alguma besteira que eles falaram, tem casos aqui que a gente nem acredita que a pessoa tem capacidade de fazer isso. Tem alguns banimentos também que foram bem merecidos e alguns outros que não foram merecidos e a gente traz tudo isso pra vocês. Mas no vídeo de hoje, inclusive a gente tá em janeiro agora, dia 5 de janeiro, e já demorou até muito pra aparecer uma polêmica de streamer. E agora temos aqui uma bem grande que repercutiu nos últimos dias, que é sobre o streamer da Twitch que estava roubando dinheiro de caridade. Mano, isso aqui é extremamente revoltante, é triste, tá ligado? Eu não consigo compreender como uma pessoa em sã consciência consegue deitar a cabeça no travesseiro à noite e dormir depois de saber que estava roubando o dinheiro que ele estava arrecadando pra caridade. Isso aqui é um absurdo e é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Galera, quem fala com vocês é o White, e no vídeo de hoje então, vou contar pra vocês a história desse streamer que estava roubando dinheiro dos fãs que estavam doando pra caridade. Antes de mais nada, se você for novo aqui na Central, eu te convido a se inscrever. A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia e um às sete da noite, então se inscreva, ative o sininho, pra ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos games e da internet em geral. Beleza? Então vamos lá galera, eu estou aqui no site da Gameranch e o título diz o seguinte. Streamer da Twitch admite roubar dinheiro de caridade. Na segunda-feira passada, um streamer francês do Twitch chamado Anis13k confessou ter roubado doações de seus telespectadores para caridade. O streamer admitiu ter usado dinheiro para pagar empréstimos e outras dívidas que se viu acumulando na tentativa de ter o mesmo equipamento de alta tecnologia que outros streamers de sucesso possuem. Então assim, já começou tudo errado né. O cara tá pedindo doação, tá roubando doação pra pagar as dívidas que ele conseguiu. Não seria mais fácil ele pedir doações pra ele comprar os equipamentos? Tipo, mano, todos os streamers fazem isso velho, deixa lá uma barrinha, ó, preciso comprar um monitor novo, uma cadeira nova, um sistema de áudio melhor. E o cara que gosta de você, que gosta do seu conteúdo, vai doar pra você velho, é simples. A gente aqui na Central, um tempo atrás, a gente não tava ganhando dinheiro do YouTube e a gente fez uma vaquinha pra galera conseguir comprar um Playstation 4 pra gente poder fazer reviews, jogar os games e dar opinião sobre os games de Playstation exclusivos. E a galera doou, tá ligado? A gente não mentiu, a gente pediu e a galera doou, a gente não tava dizendo, galera, vamos doar aqui esse dinheiro pra caridade e aí a gente pega o dinheiro e em vez de dar pra caridade a gente compra um Playstation. Não faz sentido velho, é o cara total mau caráter, tá ligado? O streamer roubava a instituição de caridade e seus telespectadores há mais de 5 anos antes de um de seus doadores checar pra ver aonde o seu dinheiro estava chegando, né, se tava chegando pra doação mesmo. O doador expôs o streamer no Twitter usando uma conta com o nome Review Truth. Eu vou deixar, galera, a fonte completa na descrição do vídeo, mas como o streamer é francês, o doador também fez as postagens originais em francês, então não dá pra entender muito bem o que ele falou. Por isso que eu tô usando a Gamerant aqui como fonte, porque já tá no inglês, né, fica mais fácil da gente entender. O Review Truth, ele usou o texto do Twitch pra expor e apresentar de certa forma a situação como um meme, mas a redação, a forma que ele escreveu e o contexto confirmam tudo menos que era uma brincadeira. Na realidade, o texto introduz o fato de que Anis13k vinha fraudando a sua comunidade há anos, né, há 5 anos, mano, olha que absurdo. Ele também configura um anexo de um vídeo, né, no Twitch, que reproduz uma ligação telefônica dele feita pra instituição de caridade em questão que o streamer tava pedindo dinheiro, né, que é a Associação Francesa de Esclerose Múltipla. Então, assim, uma doença extremamente devastadora, que as pessoas sofrem muito, o cara tava usando isso pra ganhar dinheiro em cima, velho. Eu fico muito puto com isso, velho. Nessa ligação, a instituição, né, de esclerose múltipla revelou que não havia recebido nenhuma doação do streamer. Quem quiser ler a redação exata do texto, pode ler embaixo. Quando você engana sua comunidade por mais de 4 anos sobre o pretexto de caridade, ao mesmo tempo em que conhece todas as doações que recebe de sua comunidade, que ela acredita servirem para uma causa nobre, nada mais é do que uma máscara e uma quebra de confiança. E não só uma quebra de confiança, né, a gente percebe o quão mau caráter o streamer é. Agora, qualquer coisa que esse streamer fizer, ele, ninguém vai acreditar nele. Então, se ele começar a fazer live e falar, galera, agora eu preciso de doação aqui pra melhorar meu equipamento, ninguém vai doar pra ele. Se ele falar, ah, galera, vou fazer aqui uma outra caridade, ninguém vai acreditar nele. Basicamente, a carreira como streamer desse cara acabou. A única coisa que eu penso que esse streamer pode fazer se ele quiser seguir na carreira de lives é não colocar o mesmo nome, não aparecer mais na live e se duvidar ainda as pessoas vão reconhecer a voz dele e ele vai se ferrar também. Então, assim, galera, esse cara aqui, esse streamer tá totalmente ferrado e, na minha opinião, merecido, velho. Porque um cara que faz isso com caridade, com pessoas que precisam, meu Deus, né, se você não quer doar, se você não quer doar, você não é obrigado. Se você não quer fazer campanha de caridade, você também não é obrigado. Mas se você fizer, faz direito, velho, faz direito, não faz isso pra roubar o dinheiro, mano. É ridículo. Ó, após ser exposto, né, o streamer foi ao tweet e respondeu com um vídeo de 26 minutos. Ele explicou o motivo acima mencionado, né, que ele pegou o dinheiro porque ele tinha que pagar dívidas, que ele tinha que comprar equipamentos melhores, sendo que, assim, ninguém tá preocupado com isso, né. Se você tem dívidas, você fala, eu quero o dinheiro pra pagar dívidas, quem quiser ajudar, te ajuda, porque você faz um trabalho de graça ali pra galera. Mas você chegar e mentir, aí você tá totalmente errado, né, muito mau caráter. Ele também pediu desculpas em público por suas ações e afirmou que, desde então, tentou estabelecer contato com a instituição de caridade na tentativa de tentar descobrir o que ele pode fazer pra devolver o dinheiro pra empresa. Olha só, galera, pelo menos ele sentiu o peso na consciência e foi na live fazer um pronunciamento e dizer que realmente foi ele que roubou. Ele admitiu que roubou o dinheiro dos seguidores para a caridade, ele admitiu. E ele pediu desculpa e disse que foi atrás da instituição pra tentar resolver esse problema. A gente não tem aí nenhuma informação exata de quanto ele recebeu de doações nesses 5 anos. E, sinceramente, o cara que faz 5 anos de lives de caridade, ele deve ter recebido muito dinheiro, porque a galera realmente ajuda, velho. Eu ajudo pra caramba, velho. Sempre que eu vejo alguma coisa relacionada à caridade e eu sinto vontade de ajudar, eu vou lá e ajudo. Com certeza, né, galera, no mundo hoje a gente tem muitas pessoas más que não querem ajudar, que não pensam no próximo. As pessoas são muito individualistas hoje em dia, né, cara. Só pensa em si mesmo, as minhas coisas, eu tô nem aí pros seus problemas. Mas, assim, galera, também tem muitas pessoas que ajudam, velho. Muitas pessoas. Eu vejo muitos streamers brasileiros, inclusive, e youtubers também que fazem algum tipo de caridade. E, sim, são caridades verdadeiras, não é o caso desse cara aqui que tá roubando o dinheiro de todo mundo. Então, assim, existe pessoas muito boas no mundo que querem ajudar e são passadas pra trás por causa de um cara, assim, que é uma fraude, tá ligado? E eu fico extremamente revoltado com isso. Apesar dele pedir desculpas, né, e dizer que vai tentar pagar tudo isso, eu, sinceramente, não acho que ele merece palmas. Eu não acho que ele merece, nossa, como você é bonzinho. Não, você não tá fazendo mais do que a sua obrigação. Você roubou, você vai lá e agora arca com as consequências, tá ligado? Você vai ter consequências agora do seu público, que provavelmente não vai querer mais te assistir, porque se você entrar aqui na Twitch dele, mano, ele era um streamer relativamente grande. Se você ver aqui, ó, ele tem 79.774 seguidores. Isso é o que tem agora. Ele devia até ter mais antes, só que ele deve ter perdido muitos nesses últimos dias aqui, que foi revelado esse exposed dele aqui, que ele tava roubando dinheiro, tá ligado? Então, assim, o cara é grande e a carreira dele tá ferrada. Agora você arca com as consequências. Você fez besteira, tá ligado? E você não vai tá fazendo nada além do que você já tava propondo, né? Devolver o dinheiro seria basicamente dar o dinheiro que você tava pedindo pra doação, não é mesmo? A única coisa que a galera espera, né, é que depois dessa merda que o streamer fez, ele comece a ser uma pessoa melhor, né? Porque é isso que a gente precisa do mundo, pessoas melhores, e não pessoas que fazem esse tipo de coisa. Ó, alguns espectadores por direito não estão satisfeitos com o pedido de desculpas e decidiram agir. É exatamente o que eu falei. Pedir desculpa agora é só remediar o problema que você criou, tá ligado? Um espectador em particular declarou no Discord que ele tá pressionando a galera entrar em contato com o diretor lá da instituição de caridade com o plano de conseguir que a organização entre com uma ação, um processo contra esse streamer por ter usado o nome da empresa pra pegar dinheiro da galera. Então assim, esse cara agora, além de se queimar com o público, o cara também pode se ferrar em questão de processo da instituição de caridade caso eles queiram fazer esse processo. E o final da matéria diz, né, exatamente quanto dinheiro o streamer conseguiu desviar não foi revelado. Mas considerando que a instituição confirmou que não recebeu nenhuma doação de caridade, o streamer levou tudo que os espectadores deram à organização. Então, como esperado, o streamer afirmou que seu vídeo de desculpas provavelmente seria a última vez que o seu público o veria na plataforma. Então assim, ele já meio que sabe aí que a carreira dele acabou e ele tá abandonando a Twitch. Uma conta do Mixer com a mesma tag apareceu poucos dias depois do seu pedido de desculpas, mas é duvidoso que pertença a ele, né, pois obviamente ele não faria isso depois dessa situação e a situação ficaria mais tensa ainda se ele estivesse indo pra outra plataforma e a galera provavelmente acharia ele e também iria atrás. Nossa, velho, eu fico extremamente revoltado com isso aqui, galera. Na moral, tipo, um monte de gente doente que não tem condições às vezes de pagar um tratamento que é extremamente caro e ainda mais esclerose múltipla, que é tipo uma doença extremamente pesada, tá ligado? Eu fico extremamente triste, cara, revoltado com pessoas que precisam e tem gente que quer ganhar em cima dessas pessoas doentes, velho. É extremamente triste e, como eu disse, esse cara aqui já tá sofrendo as consequências dos seus atos totalmente errados, na minha opinião. Mas assim, galera, eu quero saber a sua opinião sobre essa situação de bosta aqui. Quero saber o que você pensa sobre tudo isso e lembrando que se você gostou do nosso vídeo e quiser ficar por dentro aí de tudo que acontece no mundo dos games, é só se inscrever aqui na central, ativar o sininho de notificações. A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia e um às sete da noite. Então se inscreva, ative o sininho pra ficar por dentro de tudo que acontece, beleza? Beleza? Galera, então aqui quem falou com vocês foi o Aite e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, fui.